Aqui no Magalu, a Black das Blacks é o mês de novembro inteiro. Olá, influenciador! A Black das Blacks aqui no Influenciador Magalu já começou. Desde o dia 1º de novembro já estão rolando as ofertas antecipadas. Produtos com preço de Black Friday, mas com estoque limitado. E também as ofertas do agora ou não. Produtos com preço de Black, mas que não voltarão mais barato no dia oficial da Black das Blacks. Então tem que correr, participar dos nossos canais do Telegram e do WhatsApp pra ficar de olho em todas as ofertas e não perder nada, hein? Os links estão aqui na descrição. E nas nossas redes sociais também já estão rolando diversos conteúdos pra te ajudar ainda mais nessa época do ano. Tem dicas de como se preparar e como preparar o seu cliente pra essa super campanha. Dicas de frases que podem te ajudar na hora de divulgar. E super dicas dos nossos influenciadores Magalu e muito mais, né? Então se você não segue a gente nas redes sociais, eu vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Agora eu tenho alguns convites super especiais pra vocês. No dia 27 de novembro, às 19h, teremos a nossa tradicional live de Black Friday aqui no canal do YouTube. Onde a gente vai te contar como vai funcionar o dia da Black, os selos pra identificar as ofertas, frete e muito mais. Então já anota na agenda, hein? Dia 27, às 19h, aqui no canal do YouTube e eu vou ficar te esperando, tá? E nos dias 28 e 29 de novembro, quinta e sexta-feira de Black Friday, o time do influenciador Magalu te convida pra passar algumas horinhas do dia aqui com a gente. No dia 28, a partir das 5h, a gente vai estar ao vivo no nosso Instagram, mostrando como funciona a Black Friday aqui no Magalu, como o nosso time trabalha, como fica o clima aqui no escritório. E, claro, tirar as dúvidas de vocês e falar sobre oferta. Já no dia 29, a live começa às 11h pra gente mostrar a animação que tá aqui no escritório. Então, ó, recapitulando, anota na agenda. Dia 27, às 19h, aqui no YouTube. Dia 28, às 17h. E dia 29, às 11h, lá no nosso Instagram pra gente contar tudo que tá rolando, todas as novidades dessa Black das Blacks. Eu vou te esperar nos 3 dias, hein? Mas agora eu vou ficando por aqui. E, claro, não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like aqui no vídeo, tá? Uma ótima Black das Blacks pra todos e boas vendas. Tchau!